Quando a gente fala de startup, o que você enxerga do mercado de startup? Que é uma coisa que você é um entusiasta, eu vejo, né? Você gosta de ajudar a turma. E as fintechs também no Brasil, o que você tá... como você enxerga? Hoje, o momento daquela fintech pura, eu acho que já foi, tá? Quando nasceu o Nubank, não tinha nada, beleza. Hoje eu acredito muito na fintech embarcada. O que é isso? Eu já tenho empresa, eu já tenho cadeia de valor, tá comigo, eu sou dono dela. E a coisa mais difícil de um banco ter é uma cadeia de valor. Certo. É mais fácil eu montar o meu banco do que um banco conseguir a cadeia de valor que eu já tenho. Perfeito. Porque abrir um banco, abrir uma fintech, a barra abaixou muito. Graças a iniciativas de Banco Central, tá? Opa. De 2014, da instituição de pagamento, daí com o Pix, etc. Então, hoje, ou o cara já tem uma cadeia de valor e ele abre a fintech dele pra cadeia de valor, ou o cara tem um software que atende uma cadeia de valor, ele já é um grande integrador de uma cadeia de valor, ele enfia o Pix ali no software dele e pronto, tá? Tá embutido, sem fricção. Então, a gente tem parceiros nossos que colocaram o Pix no software de PDV de posto de gasolina, ele mais que dobrou o faturamento dele. Caramba. Mais que dobrou. Usando a ferramenta. Usando a ferramenta. Ele enfia o Pix no software dele, que já existe, pronto. Mais que dobra o faturamento, cara. O que você pode fazer numa empresa que dobra o faturamento assim? Não existe. Por quê? A transação já estava com ele. Ele que via quando você tinha abastecido de litros no seu carro, calculava o valor e tal. Só que na hora de pagar, ele não ganhava nada. Agora ele está cobrando. E ele está ganhando o FII. E cobrando menos do que a adquirente cobrava. Perfeito. Então o dono do posto está feliz. E ele mais feliz ainda. E eu junto, né? Lógico. Participando desse bolo. Então, assim, o que eu vejo de startup e tal é, se você está numa cadeia de valor, um software, que você já está determinando o valor que vão ser pagos. Você já está dizendo quanto tem que ser cobrado? Cobra, cara. Perfeito. Você já está ali. É só cobrar. E não é difícil, porque o Pix facilita muito.